Oi gente, hoje vamos fazer uma estrela com salsicha e batatas. Vamos usar essa salsicha para hot dog. Cortamos a salsicha ao meio e dividimos ela aqui. Não cortamos ela toda, só até aqui. Vamos abrir essas partes e vamos colocar um palitinho. Fizemos a mesma coisa por mais quatro vezes e assim conseguimos um formato de uma estrela. No lugar de untar a forma, eu estou usando papel manteiga. Aqui temos duas batatas cozidas e amassadas, salsinha a gosto, um ovo, duas colheres de sopa de queijo parmesão, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e cebolinha a gosto. Vamos mexer. Vamos colocar a batata aqui dentro no formato da estrela e espalhando com bastante cuidado. Agora vamos colocar um pouco de queijo por cima. E por cima do queijo mussarela, vamos usar um pouquinho mais de queijo parmesão. E vamos levar para assar a temperatura do forno a 180 graus por 10 minutos. 10 minutos depois e ficou pronto. Agora é só tirar os palitinhos. É uma receitinha simples, eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus! E aí Pai